Música Olá brilhosos e brilhosos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a madame Riso do desenho Xirra! Ai minha mãezinha! Bom gente, eu espero muito que vocês gostem Se você gostou logo de cara, já não esquece Já dá o curtir aí pra mim, tá bom? E se você quiser aprender a fazer essa maquiagem É só continuar assistindo o vídeo Música Bom, primeiro eu vou começar a fazer a prótese E pra isso eu vou usar a massinha da Slug, tá? Então eu vou moldar primeiro a massinha Com água Vou aplicar a massinha Vou mudar, molhar meus dedos com água Vou modelar pra depois aplicar o látex, tá? Molhei minhas mãos Peguei uma quantidade de Slug Vou fazer uma bolinha Pra facilitar E vou aplicar aqui, ó No queixo E vou trazer Música Pressionando na minha pele Pra poder Ficar mais natural E aí Música 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 Depois de ter feito isso, agora eu vou dar uma secadinha, coisa pouca pra tirar bastante a umidade e aí eu vou cobrir com o látex, tá? Agora eu vou pegar o látex, vou colocar num recipiente pra facilitar e vou aplicar por cima de toda essa massa e um pouquinho por fora. Depois de aplicar o látex, eu venho com o secador novamente pra secar tudo e aplicar mais uma camada. Pra ficar bem seguro, eu vou aplicar mais uma camada. Mas se você for pra alguma festa, alguma coisa, aplica mais uma camada. Agora eu vou pegar uma tinta, essa aqui é da Mel's Colors, que é roxinha, que é a cor dela e vou aplicar do olho pra baixo, porque aqui eu vou colocar o chapéu, então não vai nem aparecer. Então eu vou aplicar daqui pra baixo só. E com outro pincel Vou pegar o pigmento da Slug e vou passar em volta do meu olho, que ela tem um olho bem amarelo e um amarelo mais vibrante, assim, que eu tenho esse daqui. Na boca, como ela tem a mesma cor de boca, eu vou fazer um pouquinho mais escuro. Eu vou usar esse daqui da Max Love, que é o número 19 da Max Love. pra fazer um contorno, assim, no rosto, eu vou passar a Pancake Preto, mas só um pouco aqui, ó. pra dar uma profundidade. Agora eu vou colocar a roupa e já volto. Eu fiz isso daqui com EVA, que é o chapéu e... Tá pronta a nossa madame riso. Ai, minha mãezinha! E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica no gostei, por favor, pra ajudar na divulgação do meu trabalho. Um beijo enorme com glitter e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.